. 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 Pequinha pegueia 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 Không que bad sleep Pequeia pegueia Pegueia Phasherona Pascaroda Pasherona A idosa está lá Pascarada Pascarada Caraguinha Jogou rápido Não está aqui Não está lá Não deixa não vir Só se não escutar Caraguinha Caraguinha Pascarada Pascarada Vem cá xixim Vem cá xixim Não sei que milagre me derrubou Agora se uma pessoa de fora Ela nem mexe Carada Carada Pascarada Carada 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 A laíde A laíde vindo a pressa Até uma pressa Até uma vontade de comer Danada Nunca foi no currá O primeiro currá Caradou nisso É A laíde não tem currá Não tinha nada Ah está vindo e correndo Está vindo tudo ali Olha lá Olha que vem Primeiro vem o xixim É kaxim É kaxim É kaxim Federal A aíde E aíde Aíde Caxim 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 que o senhor falou em chama pai que as me viram aqui estão acismadas as me viram e estão acismadas já aquela branca lá ficou cismada não vem de jeito nenhum pai como é o nome dela chama ela a outra resolveu subir vou afastar mais um bocado aqui eu vou para trás aqui a estrela ela está me encarando aqui a mula idosa está vindo também o senhor nem chamou ela está vindo oi estrela pode ficar tranquilo a gente é da mesma família os outros ficaram aqui fora paradinos se animou pai o periquito está vindo lá embaixo mas uma preguiça danada teve um pequeno aqui que mandou o outro grande viu o outro não foi aí ele ele a estrela se animou também pai eles estão comendo aí o negócio pode estrela vai lá anda menina a estrela vai lá a estrela vai lá a mula ficou olhando para mim e não quis ir também não pai a estrela vai lá a estrela vai lá a estrela vai lá a estrela vai lá a estrela vai lá